Importante aqui para, importante demais para os prefeitos do Piauí, eles até foram à Brasília, estão solicitando aquele fundo de participação para setembro, o valor... O fundão, que ele chama, né? Isso, para o mês de setembro. Ele já tem dois garantidos, né? É um no meio do ano, outro no fim do ano, que tinha sido um trabalho do deputado Júlio César. E agora, eles estão pleiteando esse terceiro fundo, terceiro fundão, para setembro. E o deputado Júlio falou dessa possibilidade, que ele já está trabalhando por isso, de sair esse dinheiro extra para os municípios do Brasil todo. E aí, claro, beneficiaria demais os prefeitos aqui no Piauí. O FPM já tem 2%, 1% de dezembro, do primeiro decênio, que foi projeto de minha autoria, que representa mais de 4 bilhões para os municípios brasileiros, e para o Piauí, mais de 120 milhões. Tem o 1% de julho, que é mais ou menos o mesmo valor, tanto para o Brasil, quanto para o Piauí. E agora, também foi projeto de nossa autoria de julho. E agora, o 1% de setembro, projeto que veio lá do Senado, foi um senador que apresentou, e eu tive o prazer de ser designado relator na Câmara. Já aprovamos no primeiro turno, e estamos trabalhando para aprovar ainda neste semestre, até o fim de junho, que é 1% de setembro, que vai representar, quando tiver a totalidade, também mais de 4 bilhões e mais de 120 milhões para o Piauí. Aí, então, o deputado... Aliás, falou em fundo de participação, em números, lembra do deputado Júlio Sérgio. O deputado Júlio faz uma coisa que, às vezes, é chata e que pouca gente gosta de fazer, que é perseguir números, né? Escarafunchar. Então, o que acontece? O governo, por exemplo, faz um estimativo, o governo sempre trabalha com estimativo. Passou um pouquinho, não botou a parte do município, ele está lá cobrando. Ele está lá, opa, faltou aqui. Tá rente, como diz o carro no interior, tá rente, né? Porque, meu amigo, eu vou dizer a verdade, o Júlio, se tem uma coisa que o Júlio não pode, que não pode prescindir a bancada do Piauí, é do Júlio César daquele lá para ficar cobrando essas coisas. Porque é aquela coisa, o governo não dá nada, a município... Tem que arrancar. Você tem que arrancar e com razão, né? Porque o que ele faz? Ele leva o Luma, apresenta para o Tesouro, ou o Tesouro manda pagar, vai para o Tribunal de Contas. Que obriga a pagar. Que obriga a pagar. Olha, mas eu falei também com o deputado Júlio sobre a questão eleitoral do ano que vem. Qual a questão? O PSD faz parte da base federal de Bolsonaro, mas aqui no Piauí faz parte da base do governador. Aí, como é que fica? Ano que vem o PSD, nacionalmente, continua com o Bolsonaro, vai ter candidato próprio, ou vota com o Lula, que conversou com o Kassab. Aqui no Piauí vai com o Ciro, fica com o Elton, pode ir para a oposição. Ele falou, vamos lá. O PSD, o senhor imagina a tendência de apoiar a reeleição do presidente ou ter um candidato próprio? Em relação ao apoio do PSD, o presidente Kassab está articulando para que o partido tenha candidato próprio. Agora, se não for possível, ele vai ter que se entender, tanto com um lado quanto o outro. Ele teve um encontro com o Lula, que ele achou que foi uma visita, mas foi uma visita também indutora de uma perspectiva de apoio no futuro. E também nós estamos na base do governo. Bolsonaro, inclusive, tem ministro do nosso partido. O que o partido decidir, o senhor segue? O que o partido decidir, eu sigo, né? Agora, e na eleição aqui do Estado, o PSD, que é da base atual do governador, pleiteia uma vaga no Senado ou na vice? É uma vaga majoritária? Nós somos um segundo maior partido. Elegemos 40 prefeitos. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos a qualquer custo participar da chapa majoritária da base do governo. Deputado, e se não couber ao partido, a vaga majoritária que o senhor fala, que seria vice, ou ao Senado, o partido automaticamente vai para a oposição? Não, isso é um se, que a gente só pode falar a oposição se acontecer. Ele deu o pulo dele aí no final, né? Só que ele quis dizer com isso, Amadil. Longe mesmo. É isso que eu vou perguntar para vocês. É isso que eu vou perguntar para vocês. Como é? O que vocês acham aí? Vamos começar com o nacional, tá? E depois o estador. O que vocês acham? O PSD nacional vai com o Bolsonaro, tem candidato, ou vai com o Lula? O que vocês acham aí? França? Eu acho que continua com o presidente Jair Bolsonaro. Nacional. Sim, ainda está um pouco dividido, mas eu creio que vai continuar na base do presidente. Mas tolerando traições, eu concedo que fica, mas tolerando traições, né? Ah, não. Fala, Ari. Vai com quem for ganhar. Vocês perceberem que Lula está melhor lá em março do ano que vem, vão com Lula. Se Bolsonaro tiver melhor, eles vão com o Bolsonaro. Pragmatismo político, como o PSD sempre fez. A Poliana? Vou completar a resposta do Arinda, dizendo que aqui no Piauí também eu acredito que vai ser do mesmo jeito. Mas eu estou no índice federal. Nacionalmente, eu acho que ainda está cedo para o PSD decidir, não tem por que decidir agora. O presidente Jair Bolsonaro ainda tem muito tempo ainda para saber se recupera. Se não tiver bom, ele pula. Tem por que decidir agora, já disse o pessoal do PP que está no governo. Mas eu acho engraçado vocês, viu? Eu faço aqui uma pergunta. Vocês quatro, nenhum falou da possibilidade que eu acho bem concreta, bem palpável, bem viável. Lá vai ele, ó. Do PSDB ter um candidato próprio, PSDB, PSDB de dado, ter um candidato próprio a presidente e encarnar a terceira via. Eu estou falando de consacritivo. De novo ele nessa terceira via, Jair. Ele tem uma obsessão. Quer falar de ilusão? Ele ainda falou para o PSDB porque ele estava lembrando do Eduardo Leite, eu tenho certeza. Ele tem duas obsessões na vida. Copa América na enquete e terceira via na política. Quanto muito do Júlio, mas esse negócio aí não existe, não. Agora vamos para o estadual aqui. O Júlio, como é, vai com... Claro, vamos ver. Se o Hélio puder para ele o vice ou o Senado, ele fica com o Hélio, isso aí ele está bem claro, correto? Se não der, o que ele faz? Ele pode migrar para a Ciro Nogueira. Vai não, eu não vou dizer o que é que o governo... Esse pode eu não vou. Não, esse negócio não pode não. Eu só vou dizer isso. O governador vai fazer compensações. Eu vou dizer uma coisa que está acontecendo aí. É, se eleger o georgiano federal, já resolve. Olha aí, já está vendo aí. Manchete do João Carvalho. Manchete do João Carvalho. Manchete do João Carvalho. Então é que é difícil. Eari, deixa a gente terminar esse tema. Certo, desculpe. Fala, Franci. Eu creio, Amadeu, que ele não vai abrir mão dessa vaga na chave majoritária. E aí, caso o governador não conceda, ele sai sim e vai para a oposição. O Franci acha que ele vai para a oposição se não for para o senador vice. Mesmo pensamento da Apoliana, divergindo dos homens. Eu vou dizer que foi para o governador, já chamou alguns petistas e, entre aspas, avisou que para o PT encabeçar, para a campanha do Rafael, que não tem maiores percalços, vão ter que haver, abre aspas, sacrifícios. Sabe o que é um sacrifício? É gente que está bem alojada no PT, que vai perder a posição para a gente do Júlio César, que vai perder a posição para a gente do Evaldo, que vai perder gente para aliado. Por quê? Porque na hora que ganhar, meu amigo, eles voltam a pegar o principal. Mas muita gente aí vai ter que ceder espaço para os aliados. Por que eu ceder espaço para os aliados, meu amigo? Ou então, eu estou na minha e sede sozinho. Vamos lá. Manchete do João Carvalho. Vai, vai, vai. Marcos Vinícius diz o seguinte. Seguimos no Solidariedade da seguinte maneira. Apoiamos Bolsonaro para presidente e Rafael Fontes para governador do Piauí. O partido permite isso. Assim como o MDB Nacional também flexibiliza nos estados. Quanto à candidatura, não haverá nenhuma candidatura para estadual. Votamos em Evaldo Gomes. Já para a federal, eu e Marina não estamos mais casados, mas seguimos juntos politicamente. Somos os melhores amigos um do outro. E se o nome serei eu ou ela, a definição acontecerá em março do ano que vem. E é um para cada casa, não? Não, só haverá uma candidatura. A federal. Ou ele ou ela. Para a estadual, ele só encontrava. O João só acredita vendo, é o São Tomé. Vamos então para a manchete que não fala tão alto quanto a do João, não.